Um ditado popular diz que o ser humano só completa sua missão na terra depois que tem um filho, escreve um livro e planta uma árvore. Pois um projeto da Secretaria de Meio Ambiente aqui de Cachoeira do Sul pretende encurtar esse caminho. O lançamento acontece agora, no Dia das Mães. O projeto Raízes Vivas pretende te deixar com a missão de apenas escrever o livro. Cada vez que uma partoriente entrar no hospital para ter o nascimento do seu bebê, o hospital nos comunicará, o HCB nos comunicará. E então nós vamos até a família, nossa equipe vai até a família e vai ver, então, aceitou participar do projeto, aonde que ele tem uma área, se ele não tem uma área, a gente vai indicar onde tem uma área a dispor para ele poder fazer a sua plantação. A proposta da Secretaria quer ir além do reflorestamento. Pretende trazer a vinculação de educação ambiental com o envolvimento das famílias. As mudas serão oferecidas pela pasta para aquelas famílias que decidirem aderir a essa parceria. A ideia é que a família participe dessa plantação dessa árvore, exatamente assim. Por quê? A família vai saber onde está plantada essa árvore. Ela vai poder acompanhar, a criança também vai crescer, desenvolver junto com o crescimento dessa árvore. E assim mesmo que ela não tenha em casa o seu espaço para plantar essa árvore, a própria Secretaria, através do nosso engenheiro florestal, vai indicar qual o local em que essa árvore vai estar plantada, mesmo depois que ela crescer, para que ela possa acompanhar. Vai dar as coordenadas, enfim, ela vai encontrar. Lá está a minha árvore, mesmo que esteja entre 20 árvores, ele vai reconhecer o local. A recomposição da flora no meio urbano integra os planos do projeto Raízes Vivas. Recentemente, muitas árvores caíram durante temporais ou precisaram ser removidas, já que ofereciam risco a propriedades privadas e até a própria comunidade. É o caso das tipuanas, que embora esplendorosas e cuja história se confunde com a de Cachoeira do Sul, precisaram ser removidas. Por meio dessa ação, esse reflorestamento acontecerá, desta vez com avaliação e planejamento técnico prévio. Com o passar do tempo, muitas árvores ficam velhas. E isso nós temos acompanhado em nossa cidade, a retirada de muitas árvores, que tem causado até alguns problemas. Porém, a ideia é que se essas árvores que forem retiradas, elas sejam replantadas, elas sejam recolocadas no local. Então, será novamente, com a ajuda do nosso engenheiro florestal, que vai indicar qual o tipo de árvore, em que local ele cabe, que ele não vai causar danos ao meio ambiente, que ele não vai causar danos às pessoas que transitam pelo local, a rua, fios elétricos, enfim. Então, toda essa logística já está sendo estudada para que seja feita de uma maneira correta e que não vai causar problemas nem prejuízos para ninguém. Toda árvore, elas ficam velhas também, né? Elas envelhecem, elas têm problemas, elas têm doenças, inclusive, que atacam as árvores e precisam, muitas vezes, ser retiradas. Algumas ainda podem ser tratadas e ter uma sobrevida ainda, mas tem outras que não. Elas têm que ser retiradas. A ideia, então, é repor exatamente essas árvores que estão sendo retiradas. Infelizmente, árvores lindas, mas que precisam ser renovadas. O start do Raízes Vivas será dado no dia 8 de maio, o Dia das Mães, atendendo ao simbolismo que a ação pretende trazer, da renovação de vida, seja ela humana ou ambiental. Inclusive, se alguém, por exemplo, alguma família quiser plantar uma árvore frutífera, é livre para fazer isso, né? Vai ser, então, encaminhado para um tipo de árvore que não vale causar dano, um tipo de árvore que seja a fruta que a família prefere. E acredito que isso, para a criança, vai ser muito importante, né? Crescer vendo isso, essa árvore foi plantada para mim, né? No dia que eu nasci. Música 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 Música